O DAE está realizando o desacionamento do Rio de Aguari, localizado nas divisas de Suzano e Itacoati. Uma extensão de 1.300 metros, um início na estrada do Preju e término na pós do Rio Tietê. Neste contrato está previsto retirada de 13.000 metros públicos e investimento de R$ 1.300.000. Este pacote completa as obras de investimento do DAE de desacionamento na região do Alto Tietê, que inclui os rios Jundiaí, Jaguari, Lagiado, Pedrinhas, Itaim e Guaió, nos municípios do Alto Tietê, de Oji, Suzano, Itacoá, Moá, Guarulhos e São Paulo. Legenda Adriana Zanotto